Isso aí, tá certo. Após passar a virada do ano na praia, os paulistanos enfrentam congestionamento na volta para São Paulo. O repórter Rafael Quinalha está na Marginal Tietê e tem outras informações. Boa noite, Rafael. Olá, boa noite, boa noite a todos. A volta do feriado foi tranquila durante todo o dia, pelo menos aqui na cidade de São Paulo. A Marginal Tietê está com tráfego intenso, mas com um movimento bem abaixo de uma quarta-feira normal. Agora há pouco, a CET registrava apenas 10 quilômetros de vias congestionadas, quando normal para o horário, costuma ser de mais de 130 quilômetros. Chove, agora nesse momento chove bastante e quem está nas ruas precisa redobrar a atenção com as pistas molhadas. O grande problema encontrado pelos motoristas foi deixar as vias litorâneas, todas congestionadas durante todo o dia. Entre elas, a Rio Santos, a Mogi Bertioga e a Rodovia dos Tamoios. Segundo a concessionária, o sistema Anchieta Imigrantes está com lentidão em todo o trecho de serra no sentido da capital. São pelo menos 40 quilômetros de lentidão. Quem deixou para hoje, para voltar para São Paulo, enfrenta congestionamento e tem que ter muita paciência para conseguir voltar para casa. Estela? Obrigada, Rafael. Uma boa noite.